Ei, ei, Goiás, muito verde, clima de fazenda, aqui o exagueiro Fabão, que é baiano, tá em casa. Depois do almoço, tá fresco aqui, hein? Uma redinha, hein? Nossa! E acreditem, apesar desse tamanhão todo aí, ó, muitas vezes é confundido. E muitos que me chamam de John John do Cerrado, Coven Bryan, Rosenbolt, só não me chamam de Fabão. De bem com a vida, encontramos em Goiânia um Fabão totalmente paz e amor. Bem diferente daqueles tempos do futebol, quando, bom, quando ganhou fama de ser um pouquinho violento. Lá praticamente era o nosso prato de comida, né? Se você não ganhasse os jogos, você não tinha o que comer, né? Então, você sabe, né? O Fabão curte a vida de aposentado nos gramados. E é muito, muito agradecido ao futebol por tudo que conquistou na vida. Uma flor, eu sei que eu não tô rico, mas graças a Deus, dá pra dar um barzinho, tomar uma cervejinha, dá pra comer minha feijoada, dá pra ajudar minha família. Isso que é o bom, né? Durante a carreira, Fabão vestiu a camisa de grandes clubes. Começou no Bahia, passou pelo Flamengo, Goiás e São Paulo. Foi parar no Japão, na China e lá quase apanhou. E eu tava no vestiário e o jogador da Coreia e o treinador coreano não tava bem no jogo. Quando chegou no vestiário, o treinador começou a dar tapa na cara do jogador. Eu falei, velho, esses caras caíram pro meu lado, eu vou meter a mão nele também. É, mas foi no São Paulo que ele teve as maiores conquistas na carreira. Se não fosse o tricolor paulista, o Fabão seria apenas o Fábio de hoje. De 2005 a 2006, gente, ele conquistou o paulista, a Libertadores, o Mundial Interclubes e o Brasileiro. Poucos jogadores podem falar isso. Como é que foi essa caminhada com o São Paulo nessa época, 2005, 2006? Olha, hoje eu tenho que agradecer a todos os clubes que eu passei. Mas hoje o time é o time de coração, São Paulo. Se fosse São Paulo, hoje eu acho que não seria esse Fabão hoje. Não seria o Fabão? Com tanto nome, não. Mas apesar de ter vivido em várias cidades e países, foi Goiânia. Aquela é que ele mais se identificou. A paixão surgiu em 2002, quando defendeu as cores do Goiás. Aqui ele mora perto das duas filhas e escolheu a cidade também por um outro motivo. Você vai na Bahia, a concorrência é grande demais, velho. Tem negro demais na Bahia. Praticamente 70% são negros. Aqui quando você chega, o que rola? Posso falar a verdade? Não me acho bonito, mas tem uma coisa, tem um porte. Sou grandão, tem um volume, velho. O que você acha? Chega. Chegando. E aí, Goiânia, vocês acham que o Fabão passa o tempo assim, tranquilão, passeando no parque? Não é assim não? Eu aqui em Goiânia tenho umas coisas assim que eu saio pra resolver, que eu trabalho com construção também. Construo, aí quando termino de fazer a... Vende. Vendo as casas e trabalho com apartamento também. Quando termino isso aí, aí tem minha área pra tirar meu estresse. Para! Por que o kickboxing? Na verdade, aqui com o professor Alex, aqui eu tiro tudo menos de meio de estresse. Não é bom estressar do nunca. É um estresse acumulado de quantos anos de carreira na zaga? 17 anos de futebol. 17 anos de futebol. Aí aqueles caras que você não podia bater dito em nenhum, o juiz ia marcar pênalti, aí você guardou tudinho e joga aqui. É isso, estresse? Estresse tem tudo aqui. Com o professor, aqui treinamento, pro dia a dia. E não é um hobby não, é coisa séria. Já são quase dois anos dedicados ao esporte. O kickboxing, desculpe aí a forçação de barra, mas caiu como uma luva pra ocupar o espaço que o futebol deixou na vida do zagueiro. Parei de jogar futebol, muitos amigos meus entram em depressão, porque pensa no futebol e eu não. Já sou o contrário. Quando eu chego aqui, eu descarrego tudo. A adrenalina, que show de bola. E quem entende do assunto, vê futuro no fabão ou nos ringues. É um cara muito forte, um cara bem agressivo, tem uns golpes muito duros. E assim, se resolver ir pra profissão de lutador, com certeza vai ter bons resultados. Qual o seu objetivo daqui pra frente, como atleta de kickboxing? O objetivo? Rapaz, isso que é o que eu quero da minha vida. Rapaz, isso que é o que eu quero da minha vida.